Em nome da Prefeitura Municipal de O Novo Tempo, a nova história, Toninho dos Teclados, na sua live show, ao vivo. Me chama aqui, Ovo! Pessoal de Santo Antônio, oiteiro! Valeu Silvânia, obrigado pela força de Santo Antônio! O forró, quando é bom, todo mundo se balança, se balança, se balança. O forró, quando é bom, todo mundo se balança, se balança. Se balança, o sofoneiro tocando bom, todo mundo cai pra dentro. Chega pra cá, minha gente, Ronaldo, fica com o São Bé. Vamos porra, zá, vamos sonegar, vamos balançar. É Toninho dos Teclados e não tem hora pra acabar. Vamos porra, zá, vamos sonegar, vamos balançar. Junho dos Teclados e não tem hora pra acabar. Junho dos Teclados e não tem hora pra acabar. Junho dos Teclados e não tem hora pra acabar. Junho dos Teclados e não tem hora pra acabar. Vamos porra, zá, vamos sonegar, vamos balançar. Nessa live, até o dia clarear, vai. Só foneirinho bom. Michan! Meu compositor lá do Curirice, João de Preto. O tocador tocando bom, todo mundo cai pra dentro. Chega pra cá, minha gente, é São Lima ficar contente. Vamos porra, zá, vamos sonegar. É Toninho dos Teclados e a galera vai gostar. Relembrando, peço a São João da Fortaleza. Sincero, Dan. Esse é o cara e não tem hora. Chama, meu parceiro! Me chama, menino! É o forró mais diferente que eu já vi na minha vida. É esse aí. Vamos chamar, vamos chamar! Tô aqui jogado fora, ela não quer nem me ver. Vacilei, pisei na bola, ela me deu fora. Tô perdido sem você, quem eu amava de verdade. Se cansou e bateu a asa, já tem alguém que te adora. Enquanto eu busquei lá fora, o que eu já tinha em casa. De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela, pra dizer que eu estou sofrendo. Em Cici ela atendeu, chorando me respondeu, aceita que dói menos. De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela, pra dizer que eu estou sofrendo. Em Cici ela atendeu, chorando me respondeu, aceita que dói menos. De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela. Aceita! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai! guerra! Tem tanta liberdade, mas outro amor pra mim não serve. É como um desubitado, quem está do nosso lado, só tem valor quando perde. E tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela, pra dizer que eu estou sofrendo. Em Cici ela atendeu, chorando me responde Safoneiro, muito bom Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado, quem está do nosso lado Só tem valo, vou chamar hein Só o fondeiro vai dar uma pegada ali Meu amigo de longe De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela Pra dizer que eu estou sofrendo Em Cici ela atendeu, chorando me respondeu Aceita que dói menos Chama menino Ô menino Bota, bota, bota pra toda Chama Chama Num forró bem gostosinho Só quem faz é o dom Com a mulher A mulher A mulher Bragança Paulista É nosso amigo negão Irmão, nosso amigo tabuquinho Lá do Bom Zardim A mulher A mulher A mulher A mulher A mulher Que faz assim A mulher A mulher que desce o carro A mulher, a mulher A mulher, a mulher, a mulher é que faz assim A mulher, a mulher que desce o carro a todo Hoje eu vou sair, hoje eu vou curtir Hoje eu quero me divertir Um forró de gosto Só quem faz é a mulher Vamos chamar, vamos chamar, vamos ver uma guerrada aí Que o pessoal tá pedindo aí, a gente dera a gente Deixa o meu parceiro A mulher, a mulher, a mulher é que faz assim A mulher, a mulher, a mulher é que deixa o cabra a todo Vamos chamar? Vai ficar melhor a gente fazer uma pegada boa Chama menino No três Quem sabe faz ouvir Bem bem nisso Senta aqui na minha mão Só sou na garopim Agarri na minha cintura, minha neguim Cheira do meu parceiro Senta aqui na minha mão É verdade Só sou na garopim Só sou na garopim Agarri na minha cintura, minha neguim Cheira do meu pescozinho Ao vivo pra você Senta aqui Abraçando o vereador, o cacique e o Flávio Flávio Massacara Obrigado pela força Olha a motinha, pipip Na garopim, pipip Essa gatinha, pipip Acelera, acelera Com o torninho no secar Olha a motinha, pipip Na garopim, pipip Essa gatinha, pipip Acelera, acelera E tá gostoso pra danar Sente, sente, sente Num colinho de papai Sente, sente, sente Num colinho de papai Bom demais Sente, sente, sente Num colinho de papai Sente, sente, sente Num colinho de papai Tô pra balançar Tô pra arrebalar Tô pra sacudir Tô pra brincar A menininha tá querendo Você quer tom, tom Sente, sente, sente Num colinho Sente, sente E o rap de tio O velho chegou Ô menino, foi lá Fui num forró Tava bagunçada na Todo mundo dançando Molim, molim O rei pegou a novinha No salão Saiu rasgando O forró do milhinho Com os minutos Só se roubou o chão Num agarradinho O rei dizia assim Tu tá querendo Tu tá gostando Porque é o velho, né? É desse jeito, né? Bom É, Serra Grande Depois de Pedra Branca Fica aí entre Monsanto e Uauá Bom demais Foi num forró Tava bagunçada na Todo mundo dançando Molim, molim O rei pegou a novinha No salão Saiu rasgando O forró do milhinho Com os minutos Só se roubou o chão Num agarradinho O rei dizia assim Tu tá gostando, cara Tu quer o rei, né? Também, né? Ó o foneiro, o rei na fé Se tratando Pessoal de Tucano Carnaíba de Tucano Pé de Serra em Tucano Né? Muriti de Tucano Onde Toninho já chegou Os grandes vaqueiros Os grandes baluatos da vaqueirada Nosso amigo Domingo Lá do Pé de Serra em Tucano Um abração pra você É galera, seu esposo Ui É Chegou Tá querendo tá Tu tá gostando tá Tu quer o rei, né? Ele pediu, rapaz Como é que bota? Sente, sente, sente Um paulinho de papá Sente, sente, sente Sente, sente, sente No colinho de papá Sente, sente, sente No colinho de papá Tô de balançar Tô de arrebentar Tô de passar a cutinha Tô de parar a brincar A menininha tá querendo Você quer tom, tom Sente, sente, sente No colinho de papá Aqui a boca Uma música de verão Mil nova, Toninho Ceglado Na composição Do grande compositor Lá do Curio de C Nosso amigo João de Freire O Toninho Ceglado A Donada tá pedindo um aviãozinho, Tetê Vê aí, meu rei O Toninho Ceglado Vê aí, meu rei O Toninho Ceglado A Donada tá pedindo um aviãozinho, Tetê Vê aí, meu rei Pessoal, obrigado pela força, Breno Lá do São Paulo Mercadinho do Edinho Canela Esposo, minha sobrinha Gabriela Ataíde Rio de Janeiro É nóis Empeito Jardim Peri, Canela Tem um rascunhozinho ali no lado Viu, Taíde Ceglado Puxa a TV Vamos deixar o Ju no samba aí Que tem uma cobertura Rapaz Não é o Roberto, mas é o cara Viu Só na pisadinha Alô, Silvio Venha dançar na pisadinha Venha dançar e balançando o rabãozinho Venha dançar na pisadinha É só mexer e balançando o rabãozinho Na pisadinha, meu bem Na pisadinha Na pisadinha Balançando o rabãozinho Na pisadinha, meu bem Na pisadinha Com um torninho Me sai Só o Fona Ao fim Espera, menino, que ela seja Viu Oi A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 FEMOS Eu lhe dei 20 minhas pa' cobrar 13,300 Você tem que me votar 17, 700, 17, 700 Eu lhe dei 20 minhas pa' cobrar 13,300 Você tem que me votar 17, 700, 16, 700, 17 É 17 Acho bom você pegar a tabuada E dizer que vai embora Deixa a vida te levar Dei 20 e manda cobrar 3 e 3 em 17 Você tem que me votar É 17, 17 16 Aí me lembro o rei da folia Grande cumpara Obrigado pelo apoio Rony Voturismo Muriti 17, 17 Junco, Serra Vermelho do Junco Caburé, Ternão, Samineguinho Vaza do Burro Aribissé especialmente Eu lhe dei 20 e me rege Para cobrar 3 e 3 em Você tem que me votar É 17, 17 17, 17 16, 17 É 17 Se tiver errado Acho bom você pegar a tabuada E dizer que vai embora Deixa a vida te levar Dei 20 e manda cobrar 3 e 3 em 17 É São Lima Vai ter que me votar É 17, 17 O Vinícius rapaz Não ofereça o Vinícius 17, 17 16, 17 É 17 Vamos lá É nóis Vem pra cá Para fazer um lambadão Olha Tem como sorrir Aí conhece O homem é bom O homem é espetacular Mas será possível Peguei na mão dessa menina Levei ela pro salão Ela me disse o quê? Então se for lambadão Peguei na mão dessa menina Levei ela pro salão Ela me disse o quê? Se for um Toque, toque DJ Toque, quer sair Bate o rock lá em São Paulo Toque pra nós Toque pra mim uma lampada Toque, toque DJ Toque, quer sair Não tá com nada Toque pra nós Toque Lama, dois, cinco Dancei demais E acabei deixando ela suada Ela me disse o quê? Dancei por um É isso Dancei demais E acabei deixando ela suada Ela me disse Vamos dançar outra lã E a galera tá botando pra quebrar Bota, 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 bota pra cantar Bailhão gostoso Você dança pra valer Bailhão gostoso Vai até o amanhecer Dança, menina Seu corpo de violão Dança, gatinha É, mexe, vai Ô, lê, lê, ô, lá, lá, lá E a galera tá bom Bom, bom demais Bom, lê, 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 lê E a galera tá Chama lá, meu parceiro Me dê, rapaz Mais será possível Quem sabe Vá na ouvir É o Roberto Vai descendo até o som Vai descendo até o som Fazendo nheco, 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 nheco No salão Fazendo nheco, 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 nheco No salão Ai, descendo até o som Som, 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 som Fazendo nheco, 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 nheco No salão Balança, morena Balança, louro Quero ver que você dança na dancinha da vassoura Balança, morena Balança, louro Quero ver que você dança na dancinha da vassoura Vai pra esquerda, vai pra direita, levante a poeira que essa dança é poeira Vai pra esquerda, vai, levante a poeira que essa dança é poeira No chão, no chão, no chão, no chão, no chão Paredão Tuk Tuk, lá em São Paulo, hein? Muito linda a faceta Ao vivo T.T. sem vergonha Rai, no chão, no chão, no chão, rai, descendo até o chão Fazendo eeque, eque Rai, descendo até o chão, rai, descendo até o chão Fazendo eeque É só lima, não sei, claro Nossa amiga de Chiru É só D.N. Bissé, Maria Doiriano Barreto, obrigado pela força Aí eu dou um oito, por na hora eu dou um o quê? Vamos pegar Lamba saia atrás Ela quer quebrar Lamba saia Desce Com a bunda no chão, sobe, sobe, nunca canha Desce, desce, nunca canha Com a bunda batendo, sobe, sobe, nunca canha Com a bunda batendo, sobe, sobe, nunca canha E a galera chegando Com a bunda batendo, sobe, nunca canha Com a bunda batendo, desce, desce, nunca canha E o cara chegou lá Adocica, meu amor Adocica Adocica Adocica, meu amor A minha vida Adocica, meu amor A minha Adocica, meu amor Nosso namoro é veneno Veneno do bem Do mal Daqui, que, daqui Tá ficando Ficando Muito legal Nosso namoro é veneno Veneno do bem Bate feliz, meu coração Quando vê você Bate feliz Salgado, banzai, bate feliz Adocica, meu amor A minha vida, adocica, meu amor Bate feliz, meu coração Quando vê você, bate feliz Bate feliz, meu coração Quando vê você, bate Bate feliz, meu coração Bate feliz, meu coração Vamos lá, gente Obrigado aí, pessoal Que tá sempre interagindo com a gente aí A Riunda vai cantar No terreiro da fazenda Que é todo mundo lá Ronaldo do Sambém A Riunda vai cantar Bate aí, ó Que forrozinho bom Parece cair do céu Lá em Serra, talhada Na fazenda São Miguel Que forrozinho bom Parece cair do céu São Belém As capocetãs As capocetãs Também tem enche o suor De Ligão levando a bola De Ligão levando a bola De Ligão levando a bola Vai amanhecer Que eu ver aquilo que eu vi Lergui nem de melhor Ver aquilo que eu vi Lergui nem de melhor Mas que forrozinho bom Parece cair do céu Que forrozinho bom Parece Quem gosta desse forrozinho Sabe, não é? Viu, Sam? Dê um Mi maior Ria, suma, vindo Ao rio, valeu Ao rio, valeu As feijadas São Francisco O rio São Francisco Sai bater O rio São Francisco Sai bater Mas eu fosse um peixe A contrário do rio Eu ria direitinho Do rio, suma, vindo Buqueirão, bazaê Fazer, não sim, fazer Terra de bazaê Alô, marcando Sem rádio, sem pista A serra civiliza Chora, viola, chora Chora, meu cantador Chora, viola, chora Chora, viola, chora Chora, viola, chora Chora, meu cantador Chora, viola, chora As águas do meu Minha sofona é dona do forró A lotação da galera tá lotada Na frente dela Tem uma bandeira Tem uma serra Tata, 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 tata Um chamego medon Um chamego medon Tata, tata, tata Um chamego medon Balança pouco Sabe quem foi que pediu Sabe quem foi que pediu Eu vou dizer pra vocês Lá o pessoal do Forró do Jura Junto com o pessoal do Muriti A quadrilha do TT com o Toninho do Seclado Oferecendo o pessoal lá de Betânia Nosso amigo Paulinho Sanjo Vamos da Fortaleza, menino Foi Bom demais É sorrir, mas tá ali Bebendo sua pitú Abraçando o pessoal de Campinas Licas, sincero Dantas Porvado de Arrudiador Sincero Dantas Pessoal do Juá, sincero Dantas Sanjão da Fortaleza Sincero Dantas Bota já o Calvino aí, TT Bota nóis Olha, é bonito, viu? Dó maior Um escandalho É do nato, é, seu pai Hoje mesmo Vou-me embora Pra sertão Meus colegas Me deixar Sozinho Amém, beijo Amém, beijo Amém, beijo João Paulinho Até quando eu voltar Nosso amigo Vinícius tá aproveitando cada momento Só Fortaleza Corta Não vai embora, meu bem Não vai embora Se você for, eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem Não vai embora As nossas brigas são todas passageiras Não vai embora, meu bem Não vai Rapaz Olha, pegada É isso É porque a mulher tá linda Não vai trocar o nosso amor por terra Pois a qualquer tempo eu viva a lamentar Num meu peito uma esperança De um dia que você Chora, meu bem Não vai embora, meu bem Não vai embora Se você for, eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem Não vai embora As nossas brigas Opa Zé Favela, pessoal de Capoeiras ali ao ladinho Nosso amigo Irene Narinissé Não vai embora, meu bem Não vai embora, meu bem Se você for, eu vou chorar a vida inteira Massacar a Samué As nossas brigas são todas Vamos lá, vamos lá Vamos chamar, vamos chamar Boa, menino Vá, pa, va, queidou, majei Vai, pa, va, queidou, majei Só fome Sem regras Chora Bom Só tá pedindo aqui Aquela pegada lá Puxa o meu bacete Dê um Fá maior Boa pedida É só que vai uauá, né Um beijo no acento Um horizonte azul Nos olhos do malário Volte, amor Volte, amor Eu a necessito Eu não vivo sem você Volte, amor Eu a amo enquanto Lagoa do Guedes É nosso amigo Nelson Volte, amor Volte Vamos voltar lá pro Seleção Pra só pedindo Só fome Volte Junte Volte, amor Volte, amor Volte, amor Não toca a fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Volte, bebê Acendo mais um cigarro E procuro esquecer Meu lar está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Se alguém me perguntar Se eu fui seu amor Você diga que não Se disser que sim Diga que foi Mas já morreu Mas já morreu Morreu de uma vez O que você me fez Nunca mais vou poder perdoar Pra esquecer de tudo Eu vou embora O que eu quero agora Puxei meu parceiro Dê um som maior Mercadinho do Edinho Perial Não 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 me diga jamais Tentei voltar atrás E peço me divertir Bucano Terval Não Não diga que eu Eu sei se você Por mim E a pegada essa Lula Não me diga mai Quero te dizer baixinho Com todo o carinho O que eu sinto por ti Te espero Quando essa chance chegar Eu vou me abraçar Com seu coração Essa hora não quero pensar Só quero pensar E quando essa chance chegar Vamos demais Nessa hora não quero pensar Você chegou Eu tive um amor Amor O cara botou logo na 13 Essa porra saudade Meu ex-amor Júnior Obrigado por tudo Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Hoje estou tão só Ele pediu princesa Deu um lá maior Amor Você não sabe Você não sabe Como eu estou sofrendo Amor Na solidão Aí vai machucar Aí vou pedir Vamos chamar Vamos chamar Deixa aí Vem o passeio Eu Vem o sonho Vem o sonho Vem o sonho Das coisas Muito Pra te acordar Vem o sonho Vem o sonho Pra nossa noite Enfeitar La 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 Vamos chamar La 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 Ó menino Fui buscar o boi de caca que estava na prisão Falei rápido o matador, o apetito do patrão Quando eu joguei o laço, o animal pra mim olhou E o que ele me falou foi de corta-coração Me disse assim, portador, que triste de si não deu Eu não sei qual o motivo que o patrão me vendeu Ajudei a tanta gente, eu fui escravo do roçado Quem trabalhava comigo batia por desaforo Cortava minha coroa inteira com um chifote de cor Ao invés de me libertar para morrer no roçado Nessa viagem jorra Amigo, essa mulher que hoje é sua Se você mandar pra rua, essa mulher já foi feliz Um dia essa mulher já foi amada Entendeu? E teve os homens que vivam Desça-se aquela vida que ela tinha Pra viver só o seu lar Hoje você bate que é briga Você não oferece vida que é mulher Vamos lá, menino Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Essa mulher sofre tanto Veja quanto o branco Cai dos olhos dela Pare de brigar com ela Pare de brigar Nossa vida é de momento Não briga com ela Boa pedida Vamos chamar menina Não briga com ela Não briga com ela Não briga com ela Põe num porró tava bagunçado Todo mundo assando molinho, molinho O ré pegou a norrinha da mão Vai rasgando o horror Os minuto só se ouve o chão Vai agarrar aqui pro ré Tu tá querendo tá Tu tá gostando, cara Tu quer o ré, né? Tu tá querendo tá Tu tá gostando, cara Tu quer o ré, né? Tu tá gostando, né? O ré, né? O ré, ó O ré, né? Obrigado pela força Meu Deus, com delira O saponeta, né? Bota pra calcar É pra balançar É pra requebrar O cabelo de a galera vai gostar Estava sentado na praça Quando um amigo chegou E veio pedindo, né? Pra eu cantar E o cabelo de a galera vai gostar Eu vou beber Eu vou beber Pra esquecer Que enquanto amei Já faz tanto tempo, meu bem E o cara chegou e disse Sem, 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 sem vergonha E o cabelo de a gente A menininha vai gostar A menininha vai querer A menininha vai querer Você quer tom, tom Sem, 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 no polinho E papá Sem, 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 pegou Chama lá Sem, 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 no polinho Sente, sem, sem, no polinho Sente, sem, sem, no polinho Salfonei pra balançar Tetezinho também Como sempre Mostra Ele pediu aí Vamos ver Zé Favela É só que representa também o pessoal Capoeira, Supertinho de Arigüecé Obrigado pela força Meu ex-amor Se não for pedir muito Dê-me uma chance pela última vez Ou seus apeitos Ficam chora O teu ex agora Não quer ser mais ex Faça comigo Não tem isso, irmão Em uma cabana Presente O meu seu abraço E eu do Rio Que segunda-feira Não sei daquilo Joga lá, menino Se não for pedir muito Sinto meu doce Recebe meu doce Recebe o título de minha mulher Ao possível e quase impossível Só será possível Se você quiser Por Deus que seu ouvido Sim, você será por mim eternamente Te amar Eu do Rio Que segunda-feira Não sei daquilo Vamos fazer, vamos fazer Simbora Segura Ré maior Mar Só pãoinha dessa É lembrando o porral do juro Se tomar Balança, menino Balança, menino Balança, menino Balança, menino Balança, menino É lembrando o porral do sí Se eu dá pra cá E vem E eu pego Balança, balança Vamos chamar Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar porralmejão Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar porralmejão Mata o meu desejo E mata Foi a noite toda assim Ela grugadinha Forró pra ser bom Tem que ser raiva A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porralmejão Foi a noite toda assim Ela grugadinha Forró pra ser bom Tem que ser raiva A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar Ela chegou em mim E falou assim Que ela só foi Onde a gente É dançar porralmejão Foi a noite toda assim Ela grugada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiva A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar É dançar porralmejão Oh, Cleveson Lima Obrigado pela força Boa pedida Boa pedida Vamos chamar Ju Fechou? Pessoal que tá interagindo com a gente Cegando A dor da despedida É ruim demais Mas tá bom demais Que viu, Toninho Parabéns aí Por sucesso Valeu Paulinho, Paulinho Pra mim É o professor É o pai É o irmão O Vinícius Põe a câmera ali, por favor Vamos lá Showdown aqui Vamos aí Pronto As meninas vão pra lá Do Toninho Um de um lado Do outro de outro Quero mandar aqui Um agradecimento especial A você que tá em casa Obrigado pelo carinho Pela audiência maravilhosa A todos vocês que participaram Obrigado de coração mesmo Até o próximo encontro Se assim Um bom Deus Nos permitir Tá bom? Legal demais Estarmos juntos Com você Então, Vini Fechando ali com o Toninho E as meninas ali As mulher As mulher Valeu, Toninho Tchau, gente Valeu Eu vou deixar o rascunho Carnação poder Uma grande resposta Quer som lindo? Vem fazer, vem Tá, pô? Eu vou fazer tudinho Com o Flavinho Bota, bota, bota Obrigado pela força A mulher A mulher A mulher A mulher É quem faz assim A mulher A mulher É a mulher A mulher Que deixa o rascunho Hoje eu vou sair Hoje eu vou curtir Hoje eu quero divertir Num forró bem gostosinho Eu sou quem faz Junte só A mulher É uma escuta Só pra mim A mulher A mulher A mulher A mulher Puxa, ninguém Olha A mulher Cada um de vocês Obrigado pelo carinho Tá bom? Por ter interagido com a gente Nessa noite de hoje Pessoal do Tatu Queimadas Né? Lá de Agudonce Queimado pela força Queimado raso Pessoal do Preguinho Pinhões Lá do Adada É nosso amigo Muita gente É a mulher A mulher A mulher A mulher Queimado pela força O pessoal Da interagente Chama mais uma No mim maior TT Só pra gente finalizar A música nova de verão Tom do Seclado Chama meu parceiro Música de nosso amigo O João de Preto Contando o Seclado O policia Música de nosso amigo Boa Vamos chamar Música de novo Música de novo Música de novo Sem, sem, sem No colinho de papai Sem, sem, sem No colinho de papai Sem, sem, sem No colinho de papai Obrigado pela força Sem, sem Doi pra balançar Doi pra rebolar Doi pra sacudir Doi A menininha tá querendo Você quer tom, tom Sem, sem, sem No colinho de papai Sem, sem, sem Olha o foneirinho Bom Vou pegar o TT Música de novo Puxei menino Música de novo Duas dançarinas Pra ninguém Botar defeito Cleveson Lino Não tá nem Música de novo Daniel Mertureiro Grande bregueiro Grande bregueiro Obrigado pela força Música de novo Música de novo Doi pra balançar Doi pra sacudir Doi pra arrumar A menininha tá querendo Você quer tom, tom Sem, sem, sem No colinho Vai Olha a cara De Edson Lima Aviãozinho Doi pra balançar O aviãozinho Doi pra balançar E você não pode parar O aviãozinho Doi pra balançar Balança mas não cai E você não pode parar O aviãozinho A gente através de muitos amigos Tornaram essa noite Uma estrela só Num bom sentido Só o foneirinho Aí é pedindo mais um Bota pra dançar Bota pra quebrar A mulherada Bota, bota E bota, bota Direito um dedo Escondido 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 Júnior Santo Também bota Doi pra balançar Doi pra requetar Doi Doi A menininha tá querendo Você quer tom, tom Sem, sem, sem No colinho De papão Puxa, menina Vamos chamar, chamar Fazer essa daqui com o Zé do Pedro Quando eu te vi me apaixonei Tive que seguir meu pensamento Eu não sou de ferro nem de ar Nem meu coração é de cimão Quando eu te vi não segurei Fui me desmanchando de paixão Eu já não dou conta do que faz Já não mando mais o coração Me atirei de água a água Quando desce a cachoeira Me acende Com o vento na fogueira Pela estrada do destino Siga em sua direção Júnior Santos Tá em suas mãos Essa é a pegada Foi Só fundo ele ali rascunhando E a gente tá Tivando ele E aí Toda Chupa toda Chupa toda 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 Minha 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 Obrigado, gente Ficando por aqui Mas Mas Será possível Vamos rivalizar desse jeito Eu vou enfiar Na sua boca E aí Todinha Todinha Obrigado, gente Todinha 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 Adocica, meu amor A minha vida Adocica, meu amor A minha Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá ficando Muito legal Nosso namoro é veneno Bate feliz Meu coração Quando vê você Bate Junção Dá aquela força Olha, pega Bate feliz Meu coração Eu vou dar um cheiro Depois um beijo Nessa Doce Suha Não existe No mundo Passa Mais forte Do que Meu amor Por essa Coisinha Eu vou dar um cheiro Depois um beijo Na Coisinha Não existe No mundo Passa Mais forte Vamos falar Vamos falar Do que Meu amor Por essa Lambaçaia Ela quer Vai descer E lambaçaia Ela Lambaçaia Desce, desce, desce No bacanhar Com a bunda batendo Sobe, sobe No bacanhar Com a bunda batendo Desce, desce No bacanhar Desce, desce, desce No bacanhar Com a bunda batendo Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe No bacanhar Pauta batendo Desce, desce Pauta batendo Desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce No bacanhar Com a bunda batendo Com a bunda batendo Sobe, sobe, sobe No bacanhar Desce, desce, desce No bacanhar Com a bunda batendo Sobe, sobe, sobe Obrigado Obrigado galera Finalizamos Vinícius É só do Soares Boa pedida Ali pertinho do Caimbé Obrigado Obrigado pela força Obrigado pela força